A Prefeitura Municipal de Caxias ampliou a faixa de idade de vacinação contra a Covid-19 no município. Os adolescentes com 15 anos ou mais já podem ser vacinados. Qual a sensação que a senhora está sentindo em perceber que a sua filha está sendo vacinada? Maravilhosa, porque tanto que queria estar no lugar dela tomando a vacina hoje, não pode estar. É um alívio, porque os estudos também, né, de começar as aulas e estar todo mundo vacinado. Era um momento que todo mundo estava esperando, que muitas vidas foi e a gente não poderia perder o tempo, né, para vir aqui. Iniciou, a gente procura logo e vai ficar imunizado. No ato da imunização, os adolescentes a partir dos 15 anos devem apresentar os seguintes documentos. CPF ou cartão do SUS, documento de identificação com foto, comprovante de residência no nome dos pais, caso não tenha, levar o título de eleitor ou comprovante de matrícula. Também é necessário que o adolescente esteja acompanhado dos pais ou responsáveis. Caxias é a primeira cidade do interior do estado do Maranhão a baixar dos 18 anos. Nós só baixamos dos 18, foi 17 semana passada, essa semana 15 anos de idade. Já já nós vamos estar vacinando 12 anos. É o nosso compromisso, buscando todos os caminhos. E se procurarem, com certeza não vão encontrar. Caxias está à frente de tudo. Isso mostra o compromisso da nossa gestão. Isso mostra a vontade que nós temos de erradicar de vez a Covid-19 dentro do nosso município. A vacinação continua sendo realizada nos três pontos de vacinação do município. De segunda a sábado, das 8 às 17 horas, no Ginásio de Esportes Governador João Castelo. E de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no SESI Senai e Caxias Shopping. E de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no SESI Senai e Caxias Shopping.